Estamos preparando, vamos ver aqui, abril, boa noite, boa noite, teve a hora do jogo, Boa noite a todos, estamos chegando, campeonato Morada Novence, quarentão, mais um jogão aqui para vocês, já compartilha o link aí, divulga nas mídias sociais, no status do WhatsApp, no Instagram, compartilha o perfil do canal, dá a moralzinha para nós, ajuda aí os conterrâneos aí dos interiores, Lagoa Grande Juventus do Maurício Nobre, é jogão, é disputa pela primeira vaga do grupo, Compartilha o link, estamos esperando as escalações aí, estamos no aguardo das fichas dos atletas, É, está mais ou menos, é, é jogo bom, é jogo de verdade, teve a hora do jogo, jogo, campeonato Morada Novence, quarentão, vamos, estamos no aguardo aí, vai virando aí as equipes, as duas equipes estão classificadas, uma alusão aí para minha amiga Graça, que está meia adentrada, melhoras aí minha amiga, estamos juntos, boa recuperação para você, O Alves foi embora, foi, Santa Catarina, lá para a mãe dele, deixou eu sozinho, mas dando certo, segundo jogo das equipes aí, todas as duas equipes estão classificadas, da disputa aí pela primeira vaga do grupo, já deixa seu like aí na transmissão, se inscreve no canal, quem não é inscrito, ajuda o narrador, o narrador está sozinho, tem comentarista aqui do meu lado, vamos ver se você comenta, vai dar saída de bola aí a equipe da Lagoa Grande, de verde com laranja e Juventus, né, em forma tradicional, listrado branco, com lista preta, já já a gente vai trazer as escalações, aí estou esperando aqui a equipe aqui da mesa, tudo pronto, a bola vai rolar, saber se a imagem está, é boa, né, porque o aplicativo é diferente, eu acho que no YouTube é bem melhor, direto do YouTube, é, é bem melhor, quando ela está bem pertinho aqui, até que é, e a iluminação também do estádio não ajuda, rola a bola, dá a saída de jogo a equipe do Lagoa Grande, vixi maria, todo mundo calado, não vamos falar não, começando, a equipe do Juventus aí, em forma branca, com lista preta, né, em forma tradicional da Juventus, Lagoa Grande, laranja com verde, muitos jogadores conhecidos aqui da nossa região, muitos jogadores bons, a Vajosa recebeu, camisa 15, alguns eu conheço aqui, a gente vai dizendo, dominou o atacante ali, chegou o Sival, opa, parou o jogo, arbitragem por conta do Francisco, assistente 1, Daniel Rodrigues, e o assistente 2 ali não dá nem para ver, não dá nem para enxergar a fera, Jardel, goleiro é o Jardel, deu o passo errado, dominou ali, Dedé, camisa 10, Bodinho, camisa 5, Vaninho, camisa 6, opa, falta, falta em cima do camisa 6 da equipe do Juventus, vamos soltar o cronômetro, soltei não, vai start aqui, soltei o cronômetro, botei 50 minutos aí, só lembrando que, é 40 minutos, dois tempos, aí a, a regra aí, para o campeonato quarentão, as substituições, são ilimitadas, pode sair, entrar quantas vezes quiser, assim o treinador, opte por essa decisão, o treinador aqui, da equipe do Juventus, é o Mozart, e o do Lagoa Grande, já já a gente fala, é jogo bom, é jogo grande, valendo o primeiro lugar do grupo, grupo B, são quatro grupos, de três equipes, se classificam as duas melhores, só o terceiro colocado, que não se classifica, Juventus com a bola, ficou aqui no Pedro, recuou lá no Luzimário, goleiro ali, gosta de emoção, passo errado, lateral para a equipe, do Lagoa Grande cobrar, Cláudio, Júnior, Júnior Daruíra, bola no fundo, chegou o Pedro, fez o domínio, Vani, Bodim, jogou lá no Luzimário, chutou no gol, viu ele, campeonato, Morada Noventa e Quarentão, realização da MAM, Associação de Mediadores e Arte, Morada Nova, vem chegando aqui, as escalações das equipes aqui, já já a gente vai divulgando, bola com o Juventus, vai levando o Dedé, soltou no fundo, passa errado, valeu, 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 Dedé, vai carregando, falta, falta, não parou, não sei, isso é premiação ainda, mas, vaiu, 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 falta perigosa aí para a equipe do Juventus cobrar, chegou as escalações aqui, a gente vai, vandinho, bateu, para fora, passou longe, da meta do Jardel, da Lagoa Grande, já deu no gol, o Jardel no gol, o Jardel no gol, Ana, todo mundo lá do Lagoa das Carnaú vai acompanhando aí, esse jogão, Jund, Cláudio, ganhou, Cláudio, vai levando, girou, opa, faltou em cima dele, falta lá atrás, vamos passar aqui, o camisa 7, Cláudio, como falei, Cival, camisa 20, o Cieldo, 23, aqui o lateral direito, 28, Evanildo, 27, Cícero, camisa 6, Rogério, camisa 8, Clássio, camisa 4, Roberto Cristiano, esses são os titulares aí da equipe do Lagoa Grande, Zé, passando aqui as escalações devagarzinho da equipe do Juventus, goleiro Aluzimário, Passa errado, Cival, bola no meio, Passa errado, ficou tranquilo ali para a defesa da equipe do Juventus, é o Cotó, é o, ele é o Cotó, Diego, é? É o Cotó, Josa tirou de cabeça, Cival ficou com a bola, Toim, Opa, Espirrou o Taca, acertou na orelha, Deixa eu ver aqui quem é esse camisão do Juventus, que eu não conheço, não conhece não, não sei se de Assis, Tô com cena aqui, Apelica, Herã, não conseguiu dominar, Cival no meio, virou lá na direita para o Cláudio, ganhou, voltou, chegou o Vaninho, recuperou a posse para a equipe do Juventus, o jogo é bom, está melhorando, está esquentando, o Vaninho, Dedé, tocou no atacante, camisa nova, essa camisa nova é que eu, Nilvan, o Zé Nilvan, Bodinho, tocou no Herã, conseguiu dominar, Dedé, no Herã de novo, vai virar aqui na esquerda para o Josa, dominou, deu no fundo lá para o, é Chico, o nome do homem, bola no, na pequena área, está de costas, voltou aqui no Herã, na área, tirou o Márcio, o Márcio, o Márcio, na cobertura, está todo embaixo a equipe da Lagoa Grande, controla as ações da equipe do Juventus, Juventus ganhou a primeira partida 3x0, dos Patriotes, e Lagoa Grande ganhou, os Patriotes, por 4x1, é disputa pela primeira colocação do grupo, Josa, Nilvan não conseguiu ganhar, TV Hora do Jogo, o melhor do futebol amador é aqui, se inscreve no canal aí, a galera que não é inscrito ainda, dá uma moralzinha para nós, curte a transmissão, e já divulga aí para a galera, da região aí, de onde você está assistindo, Josa, uma alusão aí, para a tropa do Vila, está ligadinho aí, meu amigo Iris, WW Montagem, o tempo não para, moralzinha para ele aí, estiver precisando montar seus móveis, seu armário aí, fala com o meu Instagram aí, que é rapidinho, vamos lá na sua casa, bola no fundo, Josa, chegou ninguém, para escorar para dentro da rede, Nilvan estava ali, mas não conseguiu chegar, passa errado, Júnior, bola para o Claudio, saiu Luzi Mário, falta, machucou o goleiro, falta em cima do camisa 1, da equipe do Juventus, amanhã tem mais, amanhã tem outro jogão aí, Lagoa Funda, e Grêmio da Estrada Nova, se não estiver enganado, sábado também tem, todos os jogos transmitidos aqui para vocês, acho que é a estreia do Grêmio, acho que o Grêmio é a estreia do Grêmio da Estrada Nova, amanhã, Lagoa Funda estreou com derrota, para a equipe do, quem foi mesmo, Lagoa Funda, perdeu, 2 a 0, agora não me lembro qual é o time, vai quem, não, não, é outra chave de amanhã, é 3 na chave, não estou lembrando, ah, para a Aliança, 2 a 0 para a Aliança, passe errado, Cláudio ganhou, vai levando, Cotó, a briga é boa, chegou Cotó e jogou para escanteio, Patriotes, Patriotes, escanteio para a equipe do Lagoa Grande, vai bagunçar a área lá dos caras lá, subiu o bodinho, o bodinho deste tamanho, dominou, perdeu, perdeu ali, a grande chance, o camisa 28 da equipe do Lagoa Grande, é Vaninho, perdeu a chance na marca do pênalti, perdeu a chance de abrir o placar, Vaninho, no fundo, bola no chifre, e o Van, chegou o Cival, ganhou, pai do Gustavo, do Rios Clube, Júnior, a iluminação também não ajuda não, nem a gente vê direito ali, numeração da galera, Zé, Cotó, errou o domínio, bola tranquila aí para o zagueiro da equipe do Juventus, 0x0, primeiro tempo de partida, só lembrando que é 40 minutos, o cronômetro eu, dei uma parada aí, deve estar aí com uns 15 minutos, uns 15 minutos, 13 a 14 minutos de jogo, opa, falta, falta em cima da camisa 28, da equipe da Lagoa Grande, o homem que perdeu o gol agora, bola aqui no lateral direito, voltou, Mácio, zagueiro Mácio, esse é fera, Vaninho, perdeu, mandou seguir a arbitragem, Bandinho, segurou, tocou no Heram, a Volância aí é os irmãos, Bodinho, Heram, bola no Josa, Chico, Nilvan, chegou Júnior, Nilvan de novo, Cotó, deu certo, Nilvan, dominou, Nilvan de, bola no, gol, de novo, camisa 6 aí, tá arriscando em todo canto, entrou camisa 21 na equipe do Lagoa Grande, Roberto, Roberto Cristiano de novo, Roberto Cristiano de novo, acho que não é não, briga pela bola ali, falta, falta, falta do camisa 10 Dedé, do Juventus em cima do, reclama, argumenta ali o camisa 10, diz que não fez a falta, falta dura, em cima do Rogério, camisa 12, saiu mancando ali, bola no Chico, passa errado, consegue ficar com a bola ali, o Zé, Márcio, Bola no meio pro Heran, tocou no Dedé, opa, faltou de novo, em cima do Rogério, Dedé em cima do Rogério de novo, TV, é hora do jogo, o melhor do futebol amador é aqui, campeonato, morada novense, quarentão, realização da AMAN, associação de mediadores e A, morada nova, vai voltar aí o camisa 28, Evanilde, acho que foi ali, tratar alguma lesão, alguma coisa, algum desconforto, bola com o Juventus, Bodim, Juventus tenta se impor, Nilvan, tocou ali, Coteny, né, Coteny não tinha falado o nome dele ainda, Cláudio, ganhou, Folo no Cival, dominou, Cotol na cobertura, recuou ali pro Luzimar de novo, Bola no Coteny, é jogo, bom é jogo de verdade, você acompanha tudo aqui com a gente, vai virar aqui na esquerda, no Josa, pegou, na área, dominou, Nilvan, escapou, Tominho tirou, afastou o perigo, bola com a Lagoa Grande, Júnior, amanhã tem mais, amanhã tem jogo bom, jogos que foram adiados aí, né, semana passada devido aí às chuvas, Fabiano, acho que é o Fabiano, é o Bis, marcou não, primeiro e segundo, as duas finais, parece que é dia 25, a primeira e a segunda dia, bola, Jardel, saiu o Ferra de Fe, perdendo o foco um pouquinho aqui, que é câmera, e é porque desativei o foco automático, acho que é dação, esse aqui é a primeira, é dia 17, é a segunda dia 25, é assim, é um, é um no sábado, outro no sábado seguinte, bola no Cláudio, Cotó, Cotó ganhou de novo, soltou no Luzimário, equipe do Juventus aí, tenta se impor, mas a equipe da Lagoa Grande aí, não está deixando aí, a posta de bola é muito tempo aí na equipe, para a equipe do Juventus, opa, falta, falta, falta do Camisão Xixique, em cima da, do lateral direito, Camisão Xixique, Zé, Chegou, Zagueiro Pedro, recuou mais uma vez, no goleiro aí da sua equipe, seu companheiro, teve a hora do jogo, se inscreve no canal aí, que não é inscrito, dá a forcinha, já ajuda, se inscrever, já ajuda aí, bola aqui no Josa, chegou o lateral, roubou, não tem ninguém, vai dar uma segurada, bola no fundo para o Cláudio, bola na área, para o goleirão, opa, falta, o goleiro fez, foi afastado, Luzimado, falta do Júnior, em cima do Heran, só lembrando, para quem chegou agora, Lagoa Grande aí, o uniforme verde com laranja, e o Juventus, camisa branca com lista preta, tradicional uniforme, deu a saída ali, Cotó, vai, vai, mandou, vai, vai para onde? Para casa? Bola no Croteni, devolveu no Heran, conduziu demais, perdeu, Silval não conseguiu ficar com a bola, bola no Cotó, passa errado, Pedro na recuperação, ali o zagueiro, quem é aqui, o camisa 17, camisa 17, Leonil, em campo, quadra, em campo, olha no fundo, levantou, a bandeirinha, assistente número 2 lá, impedimento, impedimento do atacante, Chico, camisa 11, Márcio, já saiu lá, a iluminação, péssima, Vanildo, Pedro, na moral, que beleza, tocou ali, já saiu rápido, do Coteni, Heran, chegou Silval, na cobertura, Dedé, virou aqui no Bodinho, camisa 5, puxou para o meio, bateu, fraquinho, quase não chega nem no gol, Jardel já saiu rápido, Bola no fundo, Nilvan, Bola no Vanim, Bola na área, para ninguém, tinha ninguém na área, só tiro de merda, aí para a equipe, da Lagoa Grande, cobrar, já saiu lá, Bola com o Márcio, está querendo se focar, Jogo de amanhã, de noite, também, de noite, bom jogo de tarde, Vanim, dominou aqui, Bola na esquerda, zero a zero ao jogo, vamos chegando aí, na reta final do primeiro tempo, tirou o zagueirão, o lateral Zé, Cotó, complemento de cabeça, Heran, mandou apertar, Aninho, não tem ninguém, Bola no Cotó, Dedé, dominou, sozinho, virou na direita, deu voltando ali, vai começar de novo, Bodim, perdeu, Heran com a bola, tocou no Dedé, vai puxar para a esquerda, bateu, para fora, finalização para fora ali, com um pouco de perigo, primeira boa chegada aí, da equipe do Juventus, não tinha finalizado ainda, a equipe do Juventus, finalizou, ali com o Camisa 17, Léo e Nilton, o Estrangeiro, Vival, ficou no meio, o Bola ficou com o Bodim, Nilvan, dominou, Toninho afastou, Marcio na cobertura, falta em cima, do zagueiro Marcio, Marcio sentiu desconforto ali, vai entrar o Camisa 19, não está na relação, Aroldo, Camisa 19, a Aroldo aí vai entrar, estrangeiro, Camisa 15, na equipe do Lagoa Grande, Chardel, Chardel, ainda não, Coteni vai saindo aqui, entrada do Camisa 19, Aroldo, Camisa 15 aqui, tem, tirou o Zagueiro Cotó, Camisa 28, Camisa 28 aqui, só corrigir aqui, o Camisa 28 é Adelsa, Camisa 28, da equipe da Lagoa Grande, colocaram o número errado aqui, o Camisa 15, que é Evanildo, bola na área, dominou errado, Cival, saiu jogando, Cláudio, falta, falta em cima do Camisa 7, da Lagoa Grande, Cláudio, falta do, Camisa 19, Aroldo, acabou de entrar, bateu rápido no fundo, lateral direito do Zé aí, bola para o Jum, desviou, perda na cobertura, é porque eles não trouxeram os pessoal aí de, jogador de fora aí, que acho que é o Roberto, e o Camisa 7, que é muito bom, que fez dois gols, jogo passado, esqueci o nome dele, Evanildo tenta ali, só corrigindo, aqui de novo, Evanildo é o 15, e o Adelsa é o 28, chegou a Cival, mão, e tomou, quarto da partida, Francisco, Nilton, bola no fundo aqui, Chico, devolveu no Nilton, Vaninho, no fundo de novo, só o escantei a pontuato, jogada normal, escantei para a equipe do Juventus, vai jogar na área, jogou na área, cabeceou o Nilton, bola sobrou para o lateral direito, expandou para longe, bola com o Cotó Juventus, está controlando as ações até o momento, recuou lá no Luzimário, saiu aí no Bodinho, jogou lá na direita, Pedro está de lateral lá, bola no fundo para o Nilvan, chegou, fez o corte, ficou com o Dedé, Juventus, Vaninho, Cival, dominou, saiu ali com a Evaninho, já perdeu de novo, é um perde e ganha, aí das equipes aí, Dedé, soltou no, Nilvan, no Chico, bateu, chegou o Torrinho, chegou o Travano, muito firme aí na defesa, o zagueiro, camisa 4 aí da equipe do Lago Grande, bola no Dedé, tocou no Nil, devolveu, tirou, recupera, Juventus de novo, Bodinho ganhou, bateu, defendeu o Jardel no rebote, perdeu, 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 mas o goleiro fez a defesa, Jardel fez aquele desviozinho lá, no Videncial, evitando o primeiro gol da equipe do Juventus, escanteia aí, Nilvan pegou o rebote, fazendo o gol, bateu, com muita, muita força, bola ficou com massa, dá nem para enxergar lá do outro lado, imagina quem está assistindo aí, imagina quem está em casa, bola no Luzimário, é jogo bom, é jogo grande, é valendo, valendo a primeira colocação do grupo, chave B, chave B, agor grande, Juventus, campeonato Morada Novence, quarentão, realização da AMAN, associação de mediadores de arte, Morada Novo, passa errado aí, do camisa 5, Bodinho, bola fica com goleirão, Jardel, estamos chegando na reta final de jogo aí, do primeiro tempo aí, bola com o Márcio, um alô aí para a dona Deus, e o velho bote, que está ligadinho aí para a gente, São Fera, ligadinho aí no canal, um alô para ele também, Caio Natan, que está indo no Rio do Norte, Wesley Ribeiro, direto de Itajaí, Santa Catarina, é, é mesmo, Caio está à aula, um alô para a galera do Lagoa Grande aí, acompanhando a transmissão da gente, sempre ligadinho aí, acompanhando a gente também no futsal, com a Águia de Ouro, galera do Joazê, do Bom Sucesso aí, do Rios Clube aí, todo mundo aí está ligadinho com a gente aí, galera da sede também, acompanha a gente aqui, dos bairros, da nossa sede de Morada Nova, um alô para o meu amigo, Dê Indo Espeto, aquele espeto, caprichado, melhor da cidade, não tem igual não, o homem é diferenciado, lá no Parque Exposição, chegar lá e perguntar onde é, que todo mundo informa, Dê Indo Espeto, cadê o The King, Ninguém, ele não, ele, o Bodinho está no chão aqui, o camisa 5 da equipe do Juventus, o jogo está tranquilo, sem muitas emoções aí, muito disputado no meio campo, duas boas chances, uma para cada lado, uma perdida aí pela equipe do Juventus, há pouco tempo, e outra pelo camisa 28 aí, para Adels, da equipe do Lagoa Grande, segundo tempo promete, vai ser Moçã, até o final, cadê a bola, teve a hora do jogo, o melhor do futebol, o Amador é aqui, campeonato moral do 940, grupo B, definição da primeira colocação da chave, a Gol Grande, a primeira por 4x1, e o Juventus ganhou a primeira por 3x0, ambas vitórias foram contra a equipe do Patriotes, que terminou a competição zerada, só lembrando que é 3 equipes em cada chave, bola desviada, ficou com o Cláudio, tocou, Cotó, fez o corte, Luzimar, fez a defesa na sequência, Opa, impedimento, levantou a bandeirinha, mandou, seguiu a, segue lá a pelota, vai virar aqui, bola na direita, não conseguiu pegar não, terá para a equipe do Juventus cobrar, Paninho, um pouquinho no Chico, Zé, Cival, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, dá moral para nós, vamos bater os mil aí, esse fim de semana, Júnior, Cotó, bola no fundo, bateu rápido, Júnior, tocou no Cláudio, ganhou o Nilton, 17 Nilton, tocou aqui no Bodinho, eu no fundo, no Chico, Zé na marcação, no X1, virou lá no Dedé, falta, falta em cima do Camisa Dedé aqui para o Juventus, falta boa, falta frontal, rebote, 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 Camisa Norte e o Juan na bola Bateu Pra fora Deu longe Passou o folhão ainda atrás Mas Soltou aqui no Zé Devolveu lá Tirou o Mas Bola na velocidade Chegou o Juaninho, recuperou Recuou lá no Luzimário Fotó Soltou no meio Quebrou o Juaninho Perdeu, ganhou Na velocidade, chegou o Toninho Jogou pra escanteio Mais um escanteio pra equipe do Juventus cobrar Chegando no finalzinho do primeiro tempo aí Zero a zero é o jogo Autorizou a Bola na bola Bateu Chegou Tirou a defesa Voltou no Vaninho Bola de novo Driblou Jogou na área Escorou Bola no massa Júnior O Nevaninho na cobertura Pedro Mais uma vez Tá atento ali O lateral direito da equipe do Juventus Não para a equipe do Juventus É Querendo ataque a todo momento Bola na direita Pedro Soltou no Dedé Quebrou pra dentro Tocou Bateu Defendeu Jardel Bola do Dedé No camisa onze Apita o ato Final de primeiro tempo Zero a zero Não sai daí Já já a gente volta TV Hora do jogo O melhor do futebol Amador é que O narrador vai tomar uma água ali Tocou Legenda Adriana Zanotto 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 Segunda etapa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto